Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos, estou indo agora para Nova Lima, uma cidade aqui do lado de BH, vou encontrar com o Lucas Barbosa, um jovem que ficou milionário com a internet, acompanha todo esse vídeo, vou mostrar um pouco dos carros, da casa, da história dele, como que ele conseguiu ficar milionário com a internet, e em breve vou mostrar para vocês um vídeo da minha Porsche 911 carreira que eu comprei, tá? A verdade está aqui no fundo também, vou mostrar para vocês um pouco aí dos meus carros e tudo mais, tá? Acompanha esse vídeo que está muito top, tá? Veja, ele está muito legal, acompanha. Quem quer vender de verdade na internet, precisa de uma boa página de venda, né? De um bom site, por isso que eu te indico para você comprar o seu domínio e a sua hospedagem com a Hostinger, por que com a Hostinger, né? Praticamente todos os players que eu já entrevistei, já compraram o domínio lá e tem a sua hospedagem com eles, né? E aquele negócio, né? Se os grandes players estão lá, você também deve estar lá. O link está aqui na descrição, com o cupom Mike, você tem 10% de desconto, né? Uma outra vantagem, né? Os preços deles são os melhores do mercado. O link está aqui na descrição. E bora, né? Tem um bom site, uma boa página de venda com os melhores do mercado. Lucas Barbosa, 18 anos, milionário com a internet? Milionário com a internet, trabalhando 100% online. E essa casa aí no fundo? Essa é a minha nova mansão. Conseguiu mudar de vida então com a internet, cara? Mudei de vida com a internet. Há três anos atrás, aos 15 anos de idade, eu estava assim. Consegui colocar uma foto em editor. E agora, aos 18 anos, eu vivo essa diferença. É possível então mudar de vida com a internet? Se não é, nem eu nem o Mike somos uma prova real disso. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da casa dele, um pouco da vida dele. Bora lá, né? Bora. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, tá? Que esse vídeo está muito legal. Lucas aqui, ó. Contou um pouco da história dele, mostrou um pouco da casa. Vai acompanhando aí, que está muito foda esse conteúdo, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Bora. E também mete o dedo no like aí, porque praticamente todos convidados adoram quando dá uma dedada no like. Vai fora, eu estou fora disso. Começar pela garagem, né? O que você tem em casa aí? Tenho uma Mercedes 180. Há dois anos eu comprei esse carro. Eu tinha, na verdade, 17 anos de idade. Seis meses que eu tinha feito 17 anos, eu comprei esse carro aqui porque ele é um dos meus sonhos. Confesso que eu não sou o maior fã de carro, mas vem uma surpresa aí nos próximos meses. E vocês vão acompanhar também esse processo junto comigo. Bora lá. Conta um pouco desse carro aí pra gente. Como é que é? Esse carro aqui, quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, né? Quando eu estava começando ali, no Markstall, começando no modelo de negócios que eu trabalho hoje, que é dropshipping, né? O vento produto físico sem ter estoque. Eu fazia muita reunião no Zoom, aquele aplicativo de conversas, né? E aí, lá no Zoom, a foto do meu perfil era um cara segurando o volante da Mercedes, né? Com o Rolex no put. E aí eu comprei a mesma Mercedes que estava lá. Da hora, hein? E o Rolex também. Aí, galera, ó. É um sonho, pô. Cada um tem seu. Você tinha um sonho de ter uma Mercedes? Sim. Realizou, né? É, e agora também tem outras máquinas aí nos próximos meses. Vai comprar mais um trenzinho, um brinquedinho? Aí sim, hein? Mas sem spoiler, sem spoiler ainda. Aí, essa vichinha aqui... No meio do mato, né? No meio do mato, ó. No meio do nada. Quando você começa a ganhar dinheiro, você quer mais privacidade. Você quer zelar pelo seu conforto. Às vezes, não vai ser o barulho da cidade que vai te atrair tanto. Então, eu gosto muito dessa parte aqui, né? De onde eu moro, Belo Horizonte, por conta disso. Me dá muita paz, muita calma. Me faz pensar mais, refletir mais nos meus negócios pra eu poder ganhar cada vez mais dinheiro. Bora lá. Vou mostrar a sua humilde residência, papai. Apresente pra nós um pouco da sua casa, jovem. Bom, então, daqui que vocês estão vendo, né? Quando você sobe as escadas, você já dá de cara com essa piscina. Essa piscina aqui, marrenta. Piscina é marrenta essa daqui, né? Você é doida, viu? Parrada. E um gay pardo ali. Acho que é isso, né? A escultura ali. Gay pardo. Sai de fora. Tô brincando. Respeito aí, mas... Enfim. Lá ele. Essa piscininha aqui. Fica muito maneiro. Piscina aquecida. Então, à noite, gosto muito de entrar aí também, depois que eu cheguei à academia. Pô, lembra um pouco da casa do Ruy, teu. Bota aí, Rú, de todo mundo. Piscina do Ruy, tem... Dá pra lembrar um pouquinho a piscina lá, hein? A vista não tem a praia, né? Porque a gente tá aqui, felizmente, em Minas Gerais, né? Que não tem a praia, mas é um lugar mais fossegado. Em vez de praia, tem mato. A gente é selvagem. E aqui atrás tem o quê? Ali atrás tem uma sauna que dá direto pra piscina. Dá pra pular ali e pá. Então, quando eu entro na sauna, geralmente, depois também, que eu vou dando de cara à piscina. E aqui a gente tem um espaço... O que é isso aqui? Esse espaço aí é pra comprometeirização aqui. Fazer resenha, né, meu filho? Então, aqui, geralmente, pega aqui... Vem mulher ou, enfim, amigos que trabalham também com Marte e tal. A gente senta, faz um churrasco, uma coisinha do tipo, e diverte. Isso aí, aqui dentro temos o quê? Churrasqueira. Tem muita coisa aqui dentro. Bora lá, mostra tudo muito legal. Sala. Pé direito alto pra caramba. Então, dá até um pouco de eco aqui. Isso é legal, hein? É legal. Eu gosto, né? E você pode ver que sempre a casa, ela tá bem clean, né? Então, tipo assim... Tanto as cores, quanto... Não tanto os móveis e decoração. Tudo combinando, né? É. Eu gosto disso. Eu acho que dá uma sensação, assim, também de paz. Casinha aqui. Jantarzinho. Tem alguns livros ali também. Que você não lê, eu lê. Você gosta de ler? Não, eu vou rejar de todos. Mentira. Todos estão aqui. Pega um que fez diferença pra você. Sonho Grande e... Caralho. Esse aqui é doido, ó. São dois tops. Conheço. Esse aqui retrata a história, né? Desses três carinhas aqui. Que simplesmente são os caras mais ricos do Brasil. Inclusive, né? O Jorge Paulo Leman é o cara mais rico, provavelmente, aí do Brasil. Quando você tá assistindo aí, ele disputa com Eduardo Saverin, que é o cofundador do Facebook, né? Pra quem não sabe, o Facebook também foi originado por um brasileiro, né? Um cofundador brasileiro. Tem aquele filme pela rede social, é legal. É loucura. Eu recomendo esse filme, tá? Então, esses dois livros aqui são muito bons. Aí, galera, isso é legal. Mais uma pessoa, né? Que tem em comum livros, cara. Lê livro, por livro... Não livro de historinha, aquela caramba 4 lá, né? Livro que realmente fazem sentido na sua vida. Agrega. É, a riqueza não tá só intrinsecamente ligada às coisas materiais, né? Acho que tá muito mais ligado ao conhecimento que eu já investi em mentoria, curso, grupo de networking. Tô no grupo de networking do Finch aí, o Gold Age, que hoje, se não é... Você é a pessoa menor de idade do grupo? Ela que tem a menor idade, né? Eu acho que é um disputo com... Tem dois outros jovens lá. Salinha. Tem a sala de... Cozinha. Você cozinha, Lucas? Cara, tento. Eu já cheguei, eu já cheguei, já pegando uma banana aqui, ó. Entenda a banana. Já pegou uma banana com água. A estilina do pai. Olha a estilina do pai. A água, você aceita na canequinha pra investir? Que que é? Ó, que que a canega se lançou aqui. Temos o quê? Uma adega? Uma adega não, né? Cara... Parada bonita que eu não sei nem explicar. Eu não sou um cara que gosta muito, né? Mas de premiações de plaquinhas de faturamento, então... Enfim, que o Wi-Fi, quando eu rodo infoprodutos, por exemplo, dos meus lançamentos... A Pepe Max, que é dos meus produtos físicos, eles mandam premiações e geralmente vem champanhe, vem vinho. Aí você vai botar tudo aqui. Vou botar tudo aqui, ainda não trouxe ainda. Então aqui temos uma cozinha muito bonita. É. Um filtro de barro aqui. Tem que ter. Tem que manter a humildade. Minas Gerais, a gente que é menino, tem que ter um filtro... Tem que manter a humildade. A água dali não é gostosa. A água é mais gostosa aí, você vai comprar um filtro de 3 mil reais. Na minha casa também tem. Tem que ter. Tem que ter. Churrasqueira. É uma das áreas que eu mais gosto é esse aqui, ó. Ah, plaquinha, algumas plaquinhas de faturamento também. Aqui. Aqui tem umas coisinhas. Tá gravando alguns conteúdos aqui? Cara, não. Não. Aqui tem algumas recordações minhas aqui de viagem. Fotos ficou bonitas, fotoquinhas. É, na Suíça. Na Suíça, Londres, recordações de Paris. Aí tem um lavavozinho. Aqui a gente tem um banheiro, um trono, pra você dar aquela cagada, cara. O que mais vem nessa casa é banheiro. São mais de sete banheiros em uma única casa no qual, basicamente, só sou eu que moro. Mas é bom que, por exemplo, pra cagar não vai faltar lugar. Não vai faltar lugar. Pode vir dez pessoas aí. Comenta aí se você também é cagão. Se você caga todo dia. Porque eu cago todo dia. Você caga todo dia? Pai, com certeza. Tem que cagar todo dia, né? Vamos mostrar. E você vai ver que também a casa toda tá espalhada muita coisa, assim, de viagem, recordação. Então, isso daqui é do México. É um prato, tipo, acho que é a Azteca, se não me engano. Né? As pirâmides de Teotihuacan. Ah, tem uma colherzinha de Dubai. Uma colherzinha de ouro. Tu pegou isso lá? Cara, doidaço, hein? 600 de rãs pra umas colherzinhas. Aqui tem... 600 de rãs, galera, é mais ou menos 900 reais pra colherzinha. Tem umas recordações de viagem também. Mykonos na Grécia, Lisboa, Portugal, Zermatt na Suíça. Um dos melhores lugares que eu já fui. E Dubai. E lembrando, todos esses lugares, tá? Não vou dizer todos. Porque, por exemplo, Mykonos eu não tinha. Mas Dubai, por exemplo, eu tinha a foto estampada no quadro dos sonhos. Então, eu tinha uma foto do Banjo de Califa. E adivinha? Três anos depois, eu tava literalmente hospedado em um hotel. De frente pro Banjo de Califa, que pra quem não sabe, é o prédio mais alto do mundo. Um privilégio que poucas pessoas vão ter na vida. Conquistei muito cedo, graças ao meu trabalho com a internet. E aqui embaixo temos aqui uma mara de serviço também. Tem. Tem o EI. Mais uma tiratina. Mais um banheiro. Tem um banheiro de serviço aqui. Tem um banheiro. Tem, galera, pode ver tudo. A gente mostra tudo, ó. O banheiro aqui, pra guardar a bagunça. Pra desempacotar ainda aí. Aqui. Ferra de passar roupa antiga. É isso aí. Agora vamos pro lá, né? E esse daqui é o overview do primeiro andar. Essa vista é muito doida daqui, né, cara? Olha aí. Tem. Essa vista é muito lá. Olha aí. Nossa, que loucura. É legal. E eu vou mostrar ainda, porque isso ainda é nem 1% da vista que você pode ter ainda. Caralho, que top esse ângulo, viu? E agora aqui embaixo temos o quê? Aqui tem um lavabo. Um lavabozinho. Esse banheiro aqui também me encantou. Quando eu fui dedicado com esse banheiro, eu falei assim, putz, espera aqui. Banheiro foda. Nunca tinha entrado em um banheiro tão chique, né? Esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito. Então, enfim. E aqui tem outro quartinho também, né? Tem a parte da internet aqui. Tem um outro quartinho aqui pra convidado, etc. E aqui no fundo tem tanto um closet, também não vai faltar nessa casa. Convidado ou falta aqui, né? Não vai faltar é closet e, obviamente, banheiro. Banheirinho, papai. Banheiro também. Então... É isso aí. Caminho aqui. Aqui, geralmente, quando vem algum familiar, etc. É o amigo, né? Tem isso aqui, exatamente. Algum cara que vem e enche a cara na cachaça. Vai dormir aí. Ah, não tem lugar pra dormir. Vai dormir aí. Agora essa escadinha aqui, marota. Porque pra subir essa escada aqui depois, eu já cansei de contar quantas vezes alguma pessoa já caiu nessa escada aqui. Essa aqui é perigosa mesmo. É loucura. Enfim, ó. Quase que eu publiquei já. Essa casa aqui, ela é muito privativa, velho. Apesar dela ter tudo aberto assim, ela é muito privativa. Você não tem quase vizinho, né? A vizinha aqui é quase... É. Do meu lado aqui não tem, né? Nossa, olha que doideira. É. E o que me encantou também foi esse lustre. Esse lustre aqui... O que é esse? A noite fica bonitão. E aqui em cima é o Bill. Tem esse quadro aqui, né? Que é só mamãe? É. Legal, hein? Vou montar um presente pra ela. Sonho dela nos Estados Unidos. E galera, vocês vão ver que é muito isso, tá? Sempre vou carregar comigo. Carrega até no meu peito, tá? Pra quem não sabe. Eu tenho uma tatuagem escrita, filho meu corre atrás dos seus sonhos. Que é uma tatuagem que relembra uma frase que a minha mãe me falou e que transformou a minha vida, tá? Logo depois que ela falou essa frase, no mesmo dia eu acertei um produto que me daria 100 mil reais de lucro. Então carrego comigo essa frase no peito e, por que não, decorar na casa também. Isso aqui é mais quarto. Tem mais quarto. Quartinho aqui. Essa vista aqui também. É aqui onde eu planejo fazer o meu escritório. Um dos escritórios provavelmente talvez seja aqui. Quarte muito top. E tem essa varanda aqui também. Também sempre faz, velho. Silêncio, editor. Peraí. Olha o destino. Boa cura. É muito top, velho, muito top. Tudo que eu sempre sonhei, sabe? Eu lembro de que com 14 anos, 13 anos de idade, eu falava pros familiares que um dia eu ia ter uma mansão, que um dia eu ia morar no meio do mato assim, que eu sempre gostei. E é isso. Tá sempre, inclinicamente ligado a essa lei da atração, né? Desde de lá de jovem, eu tô plantando o que eu tô colhendo hoje. Top demais, irmão. Aqui tem uma outra... Mais um quartinho. Mais um quarto também, replicando, né? A varanda é a mesma coisa. Todos os quartos foram revolucionados. Completo, né, cara? Receber visita. Completo, né? Inclusive, esse final de semana, aqui tava sem fronha, etc. Comprei porque vai vir um amigo meu, né? Que ele construiu um SaaS, pra quem não sabe o que é isso. É um software as a service. Ou seja, ele construiu um aplicativo que ajuda outras pessoas a ganharem mais dinheiro com dropshipping. Eu não vou fazer já barra pro aplicativo dele. Eu tô contando mais a história desse cara. E ele construiu um negócio de 100 milhões de dólares, tá? Com valor acima de 100 milhões de dólares. Mais de 500 milhões de reais. Ali tem um closetzinho. Maroto. Um banheiro. Então tem que ser bem recebido, né? Um cara desse porte... Não, não tem que ser bem recebido, pô. Aqui tem que ser bem recebido. E aqui, agora, chegou o meu recinto. Onde você faz amor. Ali pra minha cama. Cara, essa cama aqui, só pra você ter uma ideia, tá? Deixa eu ver esse negócio de torrazinho. Quanto que eu prezo pela minha... 14 mil reais essa cama. Ó, ó, ó o movimento, ó. 14 mil reais essa cama. Mas, Lucas, por que investir 14 mil reais na cama? O sono é importante demais, galera. Pelo menos ter uma noite de sono aí, dia... Pelo menos eu que gosto de virar muito à noite ali. Ter uma noite de sono de 6 horas em uma cama de mil reais e outra de 14 mil reais é totalmente diferente. Nem compara, né? Tá trabalhando aqui. Aqui ainda tá tudo desorganizado, né? Ainda não montei meu setup. Tô trazendo meus outros monitores. Porque eu mudei há pouco tempo. Banheirinho. Acende a luz pra nós lá. Mostra pra gente aí o banheiro. Aqui nós vamos mostrar aí tudo. Aqui é o banheiro. Banheiro simples, homem. Tem que ter perfume. Novamente. Louco do pai. Tem que ter perfume. Homem tem que ter perfume, pô. Perfrume, desodorante, máquina de barbear. Inclusive, utiliza uma máquina de barbear. Não vou depilar o saco. Você usa essa não, né? Não vou depilar o saco. Não vou depilar o saco. Não, como é que você bota? Você bota um pente aqui, né? Comenta aí, rapaziada. Eu também depilo o saco. Que essa aqui machuca, miada. Tem que ter o pente. Como é que eu falo, cara? Não machuca. Não machuca. Tem esse banheiro aqui, ó. Com chuveiro duplo. Tem uma banheira gata juntinho, peladão. Tem que curtir, pô. A vida é feita para ganhar dinheiro, mas também para... Tem que gastar também. Tem que gastar também, né? Aqui meu closet está um pouco também desorganizado. Aqui, liga a luz. Está bem desorganizado ainda. Não, está da hora, pô. Para homem. É. Minhas camisas sociais, meus casacos. Uma homem que é tudo uma bagunça. E pouca roupa também. Não tem que dizer... É, pouca roupa. Pouca roupa. Eu prefiro usar cores de roupas mais básicas. Cores também mais básicas. Tenho tênis. Eu gosto de tênis. Está faltando alguns Jordans meus também, que eu não trouxe ainda. Um Jordanzinha. Da hora, hein? Esse outro Jordan. University Blue. Como é que chama isso aí? University Blue. Caralho, meu filho. Esse daqui, ó. Golden Girls está muito apagado. Esse tênis aqui é um tênis de 4 mil reais. Que faz personalização. Tênis italiano. E você tem personalização. Só tem aqui, lá no shopping, se não me engano, Morumbi, de São Paulo. Você consegue personalização dele. Então é muito exclusivo e é uma peça única. Ninguém vai fazer igual a você. Mas o foda é que isso aqui desgasta. Você vê. Difícil. Vou ter que fazer outro. Mas, enfim. Aqui então. E temos uma varandona muito foda aqui também, né? É. E uma varanda aí muito maneira. Está com vidro? Deixa eu ver, tá? Eu achei que estava com vidro aqui, ó. É isso daqui que é o mais top, tá? Eu planejei fazer uma banheira aqui. Uma jacuzzi, não sei. Que vista, hein, meus amigos? Olha. Olha o cachorrinho nadando ali. Olha lá, olha. Da hora. É isso aí. E novamente, está parado aqui. Todo dia eu gosto de... Aqui. Da hora, hein? Hoje eu gosto de pegar, descer com o meu cafezinho e vir aqui nessa vista. Todo dia? Cafezinho? É maneiro demais. Pegar para ler o livro e depois fazer isso. Que legal, hein? É maneiro. Isso é bom, hein, cara? Mudança de vida. Construindo bons hábitos, né? Como eu falei para a galera sempre. Eu procuro ser, pelo menos, não só 1% melhor a cada dia. Pelo menos 2% melhor a cada dia. E é isso. Bora lá, vamos contar um pouco dessa história ali para a gente ali, ó. Boa. Bora lá, vamos descer para a sala. 18 anos, transformado. Está ganhando dinheiro para caralho com a internet. Conta para a gente, cara. Como é que você conseguiu fazer essa transformação? Como é que você mudou de vida? Como é que você fez essa mágica aí? Como é que você fez os segredos aí? Com 15 anos de idade, Mike, eu comecei a trabalhar com a internet. Ah, Lucas, por quê? Qual foi a sua motivação? 15 anos de idade, para quem não conhece a minha história, eu tive um tumor no meu joelho esquerdo e falei assim, cara, eu odeio isso. Mas como é que você descobriu que tinha um tumor no meu joelho esquerdo? Eu estava torcendo no meu joelho, tipo assim, parado. Você parado? Você nunca ouviu nem subtorção. Eu acho que a gente nem ouviu subtorção no joelho. Muito menos parado. Já virei lesionar o joelho. Parado. Parado, tinha torção. Aí eu descobri que eu tinha um, não era câncer na verdade, era um tumor, que não era maligno, era benigno, então era só um tumor. E que se eu não removesse ele, eu poderia comprometer para você andar. Para eu poder andar, exatamente. E aí eu removi esse tumor, com 15 anos de idade, e aí eu fiquei 30 dias sem poder andar. E aí no que eu fiquei 30 dias sem poder andar, eu queria parar de ficar ansioso, né? Eu odeio ansiosidade. Acho que é isso que faz o Brasil não ser levado tanto para frente. Pessoas ociosas que não estão a fim de serem produtivas. E aí eu comecei a pensar sobre ganhar dinheiro pela internet, caí nesse modelo de negócios, vi um vídeo, fiz aquela rápida pesquisa. Como ganhar dinheiro pela internet? Como posso ganhar dinheiro pela internet rápido e fácil? Tipo, igual ao golpe, parece. Todo mundo faz, né? Mas aí realmente caí num modelo de negócios muito sólido e muito lucrativo, que é o dropshipping. Que inclusive hoje é adaptado por Amazon, é adaptado por várias empresas multibilionárias, Mercado Livre, Magazine Luiza, tem pessoas lá dentro, vendedores lá dentro, que fazem dropshipping. Então é um modelo de negócios verdadeiramente muito sólido. Vendo da banana, né? Eu não almocei ainda, ó. Quando a banana não tem jeito. Bora lá. Meu filho, dá mais dica pra gente aí. O que é que seus seguidores têm mais dificuldade hoje? Eu acho que o pessoal não tem autoconfiança, sabe, Mike? Eu acho que o pessoal não tem autoconfiança, não acredita que de fato vai conseguir. Eu acho que as pessoas não sucedem também muito por conta disso. Elas ficam procurando desculpinhas, ficam procurando grão onde não existe, sabe? Realmente as pessoas ficam procurando picuinha, picuinha, picuinha pra não executar. Então se você tá me escutando hoje e é mais um procrastinador, desculpa, mas o responsável pelo seu sucesso vai ser único e exclusivamente você mesmo. Então se você continuar dessa forma, e acho que isso vem muito da falta de confiança em si mesmo, você nunca vai obter sucesso, você nunca vai ter bons resultados financeiros independente do mercado que seja. Agora conta pra gente aí três dicas que fizeram total diferença na sua vida pra você chegar onde você chegou. Três dicas. Cara, persistência, primeira. Ser um cara persistente. Por mais clichê que isso possa parecer, persistência é imprescindível em qualquer modelo de negócios. Porque você não vai acertar de primeira. Vocês veem aí, por exemplo, podcast do Léo Rocha, enfim, de várias outras pessoas. Quantos anos os caras não demoraram pra poder virar, começar do zero um modelo de negócios que às vezes não era tão explorado e faturar múltiplos milhões? Será que isso é possível? É possível. Mas pra quem persiste, a única opção é suceder. É o sucesso. Ah, falaram sobre os livros também. Eu escuto muito audiobook, tá? Então, eu gosto de fazer um cardiozinho também pela parte da manhã e escutar muito audiobook. Beleza? Então, tem vários livros aí que as pessoas às vezes até não gostam tanto. É que são contraditórias, mas que eu gosto. Como lidar com mulheres, por exemplo. É um ótimo livro aí pra quem quer entender mais sobre relacionamentos. Então, eu gosto de estudar muito sobre essas áreas. Você lembra de algum outro que fez total diferença na sua vida? Hábitos dos Milionários. Deixa eu ver outro da Paulinho, que eu gosto muito. Quem Pensa Enriquece. Da hora. Gosto muito desse livro. E eu acho que são esses livros que eu gosto muito. Então, tem vários livros aí que as pessoas às vezes até não gostam tanto. É que são contraditórias. Mas que eu gosto. Como lidar com mulheres, por exemplo. É um ótimo livro aí pra quem quer entender mais sobre relacionamentos. Então, eu gosto de estudar muito sobre essas áreas. Relacionamentos, dinheiro, saúde, enfim. E sobre dicas pra quem quer escalar tanto. Independente de qualquer modelo de negócios. Eu acho que seja ver o 80 barra 20 do seu negócio. Acho que sem dúvidas é isso. Por que você vai medir esforços em algo que talvez não vai te trazer a maior parte do resultado? Pô, se dropshipping é criar uma loja virtual, ter bons produtos e, por fim, ter um bom tráfego, né? Ou seja, ter um bom volume de pessoas entrando no seu site. Por que você vai tentar fazer muita coisa que foge disso, né? Às vezes você tenta focar nas coisas que não são 80 barra 20 pra você poder ganhar dinheiro. E isso te pediu dicas. O próprio tipo te encantou, o modelo de negócio. Como é que você... Ah, eu vou começar nesse trem aqui. Como é que foi? Cara, então, eu não tinha muito dinheiro. Não tinha dinheiro pra poder investir em curso. Ou era curso. Ou eu não conseguia criar loja. Naquela época eu não tinha ferramenta que criava loja de forma gratuita igual tem hoje. Então, pra quem não sabe o que é dropshipping, o que eu faço? Crio uma loja virtual. Pego um produto. Galera, quando eu falo criar uma loja virtual, é algo muito mais simples que as pessoas imaginam, né? É um processo que hoje, velho, com as ferramentas que você tem hoje, em um dia você termina de fazer uma loja com uma baita de uma identidade visual, muito bonita, muito veloz e pronta pras pessoas comprarem. Então, eu crio essa loja virtual, pego um produto. Lucas, de onde que eu vou tirar um produto pra poder vender? As pessoas me perguntam muito isso. Tem diversos vencedores que vão entregar esse produto pra você, tá? Pro seu cliente. Então, você não vai precisar estocar ele aqui. Eu não preciso ter esse tênis aqui, por exemplo. Vamos supor, se eu quisesse vender, o que eu poderia fazer? Poderia falar assim, ó. Vou entrar no AliExpress, vou pesquisar por tênis, vou achar um fornecedor que vai fazer todo o processo de empacotar, enviar pra casa do meu cliente, e eu só vou ganhar uma comissão. Só vou colocar ali um preço maior do que o custo que tá ali no AliExpress, que tá ali no fornecedor. Então, ele fornece esse produto aqui por R$40, que esse é o custo dele, por exemplo. Eu vendo no meu site por R$120, na minha loja virtual que eu acabei de criar. Lucas, quem que vai comprar e por que diachos alguém compraria, né, Mike? As pessoas perguntam muito isso. Por que diachos alguém compraria na sua loja e não no fornecedor? Ou no AliExpress. Muitas das vezes, as pessoas não compram no AliExpress, porque elas têm medo. Às vezes, elas não têm o suporte necessário no AliExpress. Então, a nossa intermediação serve tanto pra mostrar esse produto pro nosso cliente, que às vezes ele não conhece sobre esse tênis, não conhece sobre essa camisa, às vezes ele não conhece sobre essa calça jeans aqui. A gente mostra esse produto pra ele. Ah, entendi. Uma boa oferta, uma boa copa não, uma boa oferta, né? Isso, a gente mostra... Agrega valor ao produto. A gente mostra as características, as vantagens do produto. Ah, essa calça aqui, ela é elástica. Esse tênis aqui, ele é muito confortável. Ele tá na moda, tá em tendência em 2023. Se o cara chega hoje no AliExpress, ele não vai ter acesso a nenhuma dessas informações, né? As informações são todas desorganizadas. Então, é por isso que a gente consegue intermediar e vender pra caramba. Vender múltiplos milhões, igual eu vendi. A gente interrompeu a gravação aqui com o aluno meu. Acabou de fazer uma venda aqui. Mandou no Discord. Então, ele até escreveu assim, treino de costas e treino de bolsa. Então, o cara tava na academia e recebeu uma venda. Então, isso que é maneiro da internet, né? Ela funciona como um vendedor automático. Se você acerta a mão ali, você consegue vender 24 horas por dia. Quem sabe aí quando você estiver treinando, quando você estiver na academia, quando você estiver dormindo, quem sabe você não vai estar efetuando várias e várias vendas e colocando dinheiro no bolso. Com tanta informação hoje na internet, como que a gente faz um filtro, né? Que é difícil pra caralho. Eu desconfesso que até eu, antigamente, eu ficava com um filtro demais, velho. É muita coisa. Na hora de começar, empreender, criar loja. Como é que a gente consegue dar a volta por cima? Qual que é a sua dica pra gente poder mudar isso, cara? O que você pode dizer aí pra gente? Pra facilitar um pouco o trabalho na hora de começar uma parada na internet, e começar, sei lá, a loja que for. Legal, legal. Então, muita gente fala sobre isso. Ah, cara, foca em um só mercado. É óbvio que você tem que focar só em um mercado. Isso aí é indiscutível. Se você começou com o PLR, que pra quem não sabe é você vender produtos lá de fora, é traduzir eles, infoprodutos, produtos digitais, traduzir eles e vender aqui no Brasil. Ou se você começar no dropshipping, se você começar como afiliado, se você começar com o encapsulado, ou seja, vendendo cápsulas, vendendo... Enfim, cara, é óbvio que você tem que começar com esse mercado e você tem que persistir até ter resultados nele, porque todos eles funcionam, beleza? Muita gente fala assim, ah, no Brasil, nos Estados Unidos, lá as coisas já são diferentes, são totalmente saturadas. Não. Ainda tem muito espaço nesses mercados. Ainda tem muito espaço na internet. Tanto lá quanto aqui. Aqui é muito mais ainda. Só que o ponto é, não é só você começar no mercado e persistir nele, como também persistir na mesma metodologia até fazê-la dar certo. Então, tem diversas ramificações, metodologias, estruturas pra você poder vender pela internet. Se você não focar, não só no mesmo modelo de negócio, mas também não focar na mesma metodologia, muito provavelmente você não vai ter resultados, tá? Então, tem várias metodologias pra você ter resultados. E quando eu falo método, é verdade, tá, pessoal? Existe um passo a passo que dá pra você aplicar pra que você comece a ter seus ganhos pela internet em cada um desses mercados. Você contou pra mim que você conheceu ela, a gente foi de Network. Network. So, where are you from in France? I'm from the South of France. South of France? Yeah. Where is the name of the city? Extra-Provence. Near Marseille, in the South East. Esse é o nome da cidade e agora ela vai dar uma dica sobre viagem, pode ser, mãe? Sobre viagem francês. Ela viaja pra caramba. Então, ela tá indo agora do Brasil, ela vai pra França e aí depois ela vai pra África do Sul. So, you're going to do a tip for the followers about traveling. Okay, about traveling. In French. In France. É o melhor monumento e lá onde há o mais de coisas a fazer, é a Paris. É incrível como cidade, mas para se fazer amigos, para fazer a festa, para ver o sol, o sol, a plaga, etc. Tem que ir no Sud. É o melhor lugar. E eu posso dar um monte de pequenos consejos para sair nas barras à côté de Marseille, ou Montpellier, que é a melhor cidade. É incrível. Ah, pronto. E tá entendido, então, essa foi a melhor dica que você já ouviu de viagem. Eu não entendi mais. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Comenta. Comenta. Deixe seu like. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Isso aí, hein? E ainda vem, ó, o bônus. O melhor comentário. O melhor comentário. Vai receber. Vai receber. 300 reais no Pix. 300 reais no Pix. No Pix. Ah, isso aí, hein? Bônus aí para a galera. Tá, então, o melhor comentário. 300 reais no Pix. E se você ainda não ficou lá no site da Hostinger, o link tá aqui na descrição. Vai lá agora, entendeu? Já compra seu domínio, a sua hospedagem com eles. Foi igual eu falei, né? Se os grandes preços do mercado utilizam, você também deve utilizar. E outra coisa, o preço dos caras são imbatíveis. São os melhores do mercado, né? Com o cupom Mike, você tem 10% de desconto, né? Tem muita coisa legal, velho. Clica lá, tá bom? Aproveita essa mega oportunidade, né? Porque é aquilo, né? Quem quer vender de verdade, quem quer faturar alto, tem que ter um bom site, uma boa página de venda, viu? Já imaginou você ganhar 3 mil reais com apenas 8 centavos? É isso que a família RF faz. Você pode ganhar milhares de reais gastando apenas alguns centavos. Ou então moto, carro, casa, apartamento, enfim. Pra você ter a chance de participar, é muito simples. É só você clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado que você vai direto pro nosso site, onde estão as ações. Ou pesquisar também no nosso Instagram, Prêmios Família RF, igual tá escrito aqui no meu boné, pra ter a chance de participar. Boa sorte. Boa sorte.